Na Serra, a máxima agora tarde chega aos 23 graus, a noite a mínima é de 15. Dia mais quente na região norte, os termômetros devem marcar 29 graus. E o tempo fica fechado, sem aberturas de sol no Planalto Norte. A máxima prevista é de 27 graus. Na região oeste e Vale do Itajaí, as máximas variam entre 26 e 27 graus e chove no fim da tarde. Calor no sul do estado, que registra a temperatura mais alta do dia, 31 graus. E quem está na região da Grande Florianópolis pode contar com o sol até o fim da tarde. A máxima chega aos 29 graus.